Legenda por Sônia Ruberti 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 Agora tenho que registrar meu simcar no meu móvel Oh, esse é o novo aeroporto Chitose No Japão, Hokkaido Near Sapporo Se inscreva no canal e não esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Inscreva-se e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e deixe o like, por favor. E se inscreva no canal e deixe o like, por favor.